Ele levou cerca de 5 anos para fazer a construção da casa própria. Olá, tudo certo? Aqui é o Rafael Yante e eu ajudo as pessoas a construir uma renda passiva de 5 mil a 10 mil reais por mês através de investimentos em imóveis. E no vídeo de hoje eu tenho o prazer de trazer uma entrevista com um investidor que levou cerca de 5 anos para conseguir terminar a construção da casa própria porque naquela época ele não tinha todo o capital para fazer essa construção de uma vez só e aí as coisas foram se alongando e levou cerca de 5 anos para fazer essa construção. E esse investidor também, lá depois, no final da sua jornada de trabalho, da sua carreira trabalhando ele foi se aposentar e aí ele pegou o FGTS para fazer a compra de um terreno que já tinha uma casa em cima para deixar essa casa alugando e ter uma renda extra na sua aposentadoria. Então, me ajuda a receber esse investidor que é mega importante para mim que eu tenho muito a agradecer com o que eu já aprendi com ele e também com toda a base de ajuda que esse investidor já me deu. Então, me ajuda a receber o João Nereu Yante. Até mais! Olá, tudo certo? Aqui é o Rafael e eu tenho o prazer de trazer para uma entrevista comigo o João Nereu Yante. Yante, João, como é que está? Oi, bom dia, tudo bem? Tudo bem. Então, pessoal, como vocês já estão vendo, o João aqui, ele é meu pai, tem o mesmo sobrenome e antes de mais nada, eu devo muito a ele, quero dizer aqui que é um dos meus grandes mentores e eu nem sabia que eu ia dizer isso. Ah, não sabia e não é. Eu tenho uma pequena parte, o resto é a construção do Rafael. É, e da mãe também. Então, a mãe também tem um baita peso aí. Sim, mas tem toda uma vida tua que reflete no teu trabalho, né? Com certeza. Que é o teu esforço, é a tua... Com certeza. Mas teve uma base muito forte, muito boa que eu tive da família e isso é muito importante. Bom, pessoal, mas então eu trouxe o pai hoje aqui e eu já... Essa aqui é uma entrevista que eu já queria fazer há muito tempo atrás, um, dois, três anos atrás e dessa vez está rolando. Então, obrigado, pai, por estar participando da entrevista. De nada, de nada, vamos lá. E como vocês já sabem, se vocês veem os meus vídeos, se vocês não viram ainda, teve outros vídeos que eu contei um pouco da minha história, dos investimentos que eu já fiz e esses investimentos que eu já fiz, que eu já participo, que eu já participei, foram investimentos que eu fiz junto com os meus pais, com o pai e com a mãe. Mas aqui nessa conversa eu quero começar perguntando pro pai como é que foi a construção da casa própria e depois a gente vai falar dos investimentos. Mas antes disso ainda, conta pra nós aqui, pai, o que é que tu faz hoje em dia e o que é que tu fez antes de se aposentar? Então... Bom, é uma história de uma vida, né? Eu nasci em 1958 e como muitos da minha geração, a gente morava no interior do estado, em áreas rurais, em áreas rurais e de lá, meu pai e minha mãe tinham propriedades e de lá a gente cresceu, a minha infância foi lá e quando foi a hora de ir pro ginásio, na época, né? Eu tive que sair do meu lugar, que era no interior do Cruzeiro do Sul e sair pra Lajado, que era a cidade maior onde eu fiz o estudo, fiz o ginásio e o segundo grau já trabalhando à noite. Então é mais ou menos assim, com 15 anos já, antes em casa ajudava, mas daí na cidade comecei a trabalhar de garçom pra poder ajudar, porque havia necessidades, meu pai havia falecido quando logo que eu comecei no ginásio e logo teve que se trabalhar. Então a realidade foi essa. O segundo grau já trabalhava numa empresa e estudava à noite. Basicamente a minha realidade em termos de estudo foi essa, a necessidade de ser alguém estudando e ao mesmo tempo pra se manter, ajudar meus irmãos e amigos e tudo, trabalhando de dia, não tinha outra solução. Entendi. Então tu começou a trabalhar com quantos anos foi lá na época? Era... 14, 15? É, por aí, 15 anos. 15 anos de garçom, né? Eu saía do colégio, ia correndo até o restaurante conhecido. Entendi. E trabalhava e de tarde, depois das duas e meia, três horas, eu voltava pra casa pra estudar. E quantos irmãos tu tem? São um. Eu mais seis. Um e mais seis. É. Legal. Então eu tenho sete tilos, pessoal. E o meu pai é um deles. Seis tilos. Ah, bom. De um outro lado. É, isso. É. Então o pai, ele é de uma família de sete irmãos. Mas, pai, hoje em dia tu é aposentado, né? Certo. E tu trabalhou durante a tua vida como? Bom, então, eu comecei trabalhando como garçom ali na cidade, daí depois eu fui ser auxiliar de escritório em 1975. É, carteiro, fatura, né? Se emitia faturas, a máquina de escrever ou a mão numa empresa lá em Lajato. De lá eu terminei o segundo grau e a gente, a minha irmã mais velha foi pra Porto Alegre, nos convidou. Fui eu, meu irmão e ela, fomos morar junto e eu comecei a faculdade na Unicinos em 1978, em 1978. E quando eu saí de Lajato, já fiz uma... Era fé... Estava nas férias em 1978 e logo consegui um emprego. Eu me terminei em março daquele ano e já comecei a trabalhar numa empresa em Porto Alegre como auxiliar de contabilidade. E... E é isso. Fiz o vestibular no mesmo período, passei no vestibular na Unicinos em São Leopoldo e comecei a cursar engenharia civil. Mas não chegou a finalizar. É... Cursei dois anos e vi que... Como eu trabalhava no comércio e a engenharia civil exigia mais de mim, achei melhor mudar pra curso de Economia. Nesse mesmo tempo que aconteceu isso, eu passei no concurso do Banco do Brasil. Então, fui pra Porto Alegre em 1978 e na metade do ano de 1980 eu começo a trabalhar no Banco do Brasil. E... E... E é isso. É isso. Eu devia ter uns 22 anos. E de lá eu fiz carreira no Banco do Brasil. Trabalhei sempre em Porto Alegre. Entendi. Então que você aposentou como bancário? Isso, como escriturário, gerente de contas, na verdade, né? Sim. E aí foram 30 anos trabalhando no banco? Perfeito. Perfeito. Saí em 2010. Então entrei em 80, foram 30 anos de trabalho no Banco do Brasil. Entendi. Excelente. Pô, legal. Então a gente já tem aqui uma visão de quem é o pai em relação a um pouco de trabalho. E claro que a gente poderia ir a fundo aqui nas atividades que ele fazia no banco. Ele trabalhou muito na parte de empréstimos, né? Isso. Também na área de investimentos na agricultura. Excelente. E na época anterior a mim se chamava fiscal do CETOP. Sim, eu lembro que... E eu visitava muito investimentos em lavoura, arroz, soja, alguma coisa mais, lavouras de arroz. Ele tinha que negociar as taxas de empréstimo. Não, isso era a política agrícola do governo federal, né? Eu ia mais pra confirmar... Que aquilo existiria. Exato, exato. Estava sendo feito. Antes disso eu caminhava, fazia empréstimo, a parte mais burocrática na agência, na agência. E depois eu também fazia isso. E ia criticar em loco a efetiva realização daqueles custeios agrícolas, daqueles pré-custeios, que eram compras de insumos. Excelente. E depois do banco eu fui trabalhar como gerente de contas, administrava uma carteira de clientes, já uma carteira de estruturamento de empresas maior. Daí já não era mais como historiador de investimentos. Sim. E na área afim eu já tinha que trabalhar, cuidar de uma carteira, rentabilizar ela, né? E por aí vai. Excelente, excelente. Bom, mas vamos falar agora, pai, sobre... Tá, tu começou a tua carreira no banco e aí como é que foi a compra da casa? Você... Bom... É... Estava já com a mãe, né? Estava morando. Estamos... Estamos nos idos de... De... Nos anos 80. Comecei no banco. Lá pelas tantas. Logo ali eu conheci a tua mãe. E... A coisa foi indo, tal, e que se levou ao casamento. A gente casou. E ao mesmo tempo que a gente casou, já estava vindo a minha filha, a irmã do Rafael. É... Ora, daí quando nós casamos a gente alugou um apartamento. Nós não tínhamos muitos recursos. Se alugou um apartamento. E... Começamos a vida. A vida de um casal. Logo veio a minha filha. E... Como... Era uma espécie de... Mantra, não sei, um sonho. Que... Aquele dito popular que quem casa, quer casa. Mais ou menos assim. Isso era... Conversando com a minha esposa. Isso... Como a gente se criou. No interior do estado. E... Se criou em áreas... Não urbanas. Eram áreas totalmente... É... Campos. É... Terras. Tinha todo... A gente tinha todo o espaço. Pra brincar na nossa infância. Tudo. É... E isso a gente queria de alguma maneira. Poder... É... Ter... Ter... Disponibilizar pros nossos filhos. Ter uma área. Um... 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 Um pátio. Alguma coisa pros filhos poderem brincar. Poderem extravasar. Poderem... Crescer com saúde. E não só... Um apartamento que limitava muito isso tudo. E assim aconteceu. A gente começou a procurar casas. Logo que... Minha filha tinha um ano e meio por aí. E encontramos num bairro... Na época e hoje também popular em Porto Alegre. O valor era mais em conta e conseguiu se comprar uma casa de... Que ano foi isso? É... É... Aí já... Meados da década de 80... 1987... A gente localizou uma casa lá na... Uma prima abundante pra construir casas era a madeira. Afinal de contas o estado tinha florestas. O Brasil era rico em florestas. E muito se desmatou. E essas madeiras viravam... Essas toras viravam... Tábuas de madeira, né? E... Muitas delas iam pra construção civil e pra fazer casas. Casas a partir de tábuas de madeira. E elas... E essas casas... Elas tinham uma vida útil, né? É... Como tem a praga do cupim... Lá depois de 30 anos, 40 anos... Elas começavam a ficar... Com problemas. Exigiam manutenção. Porque aquelas tábuas externas e internas... O cupim fazia avarias enormes nas casas. E foi uma casa assim que eu comprei. Eu e minha esposa. Ela já tinha certamente uns... Trinta e poucos anos. E apresentava... É... Alguns problemas. Tava boa. Mas... Se via que... Ela não ia durar muito tempo. Porque... O cupim já tava instalado e era... Entendi. E a gente como... Casal recém-chegado... Tinha também planos de melhorar a casa. De ter... Novos conceitos em termos de... É... Redefinir as áreas da casa. Era uma casa de dois pisos. Mas... A... 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 Começamos a morar ali. A minha filha gostou. Depois nasceu o Rafael já nessa casa. Também. Na casa nova? Não. Na casa de madeira. Na casa de madeira. O Rafael nasceu e logo depois... A gente começou a construir a casa nova. Mas então essa casa de madeira é isso. Ela... Ela com o tempo... Ela não ia durar muito. Exigiria muito esforço pra manter ela. E a gente resolveu construir uma nova. Tá. Excelente. Então isso foi... Essa construção da casa nova aconteceu depois, logicamente. Sim. Mas aí tu... Vamos lá. Vamos já pra parte da construção da casa nova. Vocês tinham uma casa de madeira. Tinha um terreno grande. É. Um terreno... E aí... Tava no banco já. Sim. E aí tu mandou fazer... É. Os projetos com um colega teu, né? Isso. Que era arquiteto. Um colega meu. Que também se chamava Rafael. Hoje até é pintor, né? É. Ah, ele pinta quadros, né? E... Bom, ele e o colega dele eram arquitetos. Recém-formados na faculdade. E eu pedi ajuda dele. Já que eles trabalhavam juntos. Que a gente queria construir uma casa. E assim aconteceu. Fizeram várias entrevistas com nós. Houve plantas. Simulações. Reuniões. Até... É... Se chegar a uma conclusão. O projeto era esse aqui. E... Vamos construir. É... Assim foi. Assim foi. Tá. Agora... Aí tinha um projeto então. Isso. Aí... Como construir? Já do que... Eu e minha esposa éramos... Relativamente jovens. Sei lá. 27, 28 anos. E... 29. E a mãe também. A mãe trabalhava... Já no Banco do Banco do Sul. Trabalhava também na área financeira. A mãe trabalhava no Banco do Sul. Então a realidade era essa. Eu trabalhava. Minha esposa trabalhava. Tava com dois filhos. Isso. Dois filhos pequenos. E... A necessidade de... Se fazer uma casa... Maior. Para abarcar... Né? A família toda. Ter uma melhor qualidade de vida. Uma casa de tijolos. Isso. Uma casa de alvenaria. Uma casa de alvenaria. Já não mais de madeira. Como era aquela que nós tínhamos ali. Procurando... É... Via... Nesse projeto. É... Alcançar novos conceitos. Que a... A arquitetura. E a... E a vida das famílias. Começavam a ter. Como ter... É... Quarto com suíte. Com banheiro no quarto. Ter mais banheiros. A casa. É... Ter dois pisos. A garagem integrada. Junto a casa. A garagem do carro. E... As coisas então começaram a andar. No sentido de... Se partir para a obra. Pois é. Então vamos falar da obra. Vocês contrataram uma construtora. Tudo bonitinho. Tudo direitinho. Ou... Vocês pegaram e chamaram... Alguns trabalhadores. Como é que foi? Pegaram equipes. São... São... Vocês tinham bastante dinheiro. Naquela época. Para fazer esse monte de construção. Então... Construir sai caro, né? Claro que sim. O detalhe é que a construção demanda um certo tempo. E a medida que esse tempo vai transcorrendo. A gente vai trabalhando. Vai juntando algumas economias também. E procura-se... E aí indo... E desenvolvendo a obra. O que que aconteceu no início da obra. Que como a gente e eu e minha esposa éramos novatos na... Nunca tínhamos tido essa experiência de lidar com obra. A gente teve que procurar alguma ajuda. Então... Foi numa... Uma área foi essa do arquiteto. Depois... Para a construção. De novo. Tinha um colega que fez engenharia civil. Estava... Recém formado. O... O... Do Caora. E nos ajudou. Na parte de construção. O que acontece é isso. Que como os recursos eram poucos. Então... Tínhamos um engenheiro... É... Para cuidar da... Toca obra estrutural. Mas ele nos ajudava no sentido de projetos estruturais. Lidar com a mão de obra. Com as equipes de construção. Era mais eu e minha esposa que... Que... Fazer... Comprar material. Era conosco. Não tinha... Empresa construtora. Dado que os recursos eram poucos. E... E assim a coisa andou. A coisa andou. Quanto tempo que durou essa construção? É... Então... Estamos no... Que ano que começou? Que ano que acabou? O Rafael. O Rafael que está aqui. Era recém-nascido. E... Havia essa definição. Vamos construir uma casa nova. É... Começamos. Acho que o Rafael era criança. Já era pro ano real? Não. Foi antes? Estamos no ano de 1980. Final do ano de 80. Meados do ano de 89. Tá. Foi o ano que nasceu. É... Logo depois. Começou a obra. E... Em 90... Em 1990... A obra começou a avançar um pouco mais. E... Houve uma coisa... Na... Na vida econômica do país. Chamou o plano Collor. Que congelou todos os recursos que se tinha. Em... É... Aplicado no sistema financeiro. Aquilo gerou uma... Problema. Porque a obra necessitava recursos. Sem recursos não tinha pedreiro. Não tinha ajudante. Não tinha equipe pra trabalhar. Então os recursos que tu e a mãe tinham foram congelados pelo Tom Collor. É... Mas... Antes disso... Já se tinha feito alguma coisa. Problemas na obra surgiram, né? É... Pois é. Eu ia te perguntar... Tá. Mas então... Vamos lá. A obra levou mais ou menos uns 5 anos, pessoal, pra ser feita. Isso. Dentro ali do ano de 1990... Mais ou menos. Até 95. Até julho de 94. Tá legal. Quando começou o plano real. Mas aí vamos então falar das... Das tretas. Das dificuldades da obra. Das dificuldades. É... Então teve... Teve uma história que o pai me contou. Que a mãe me contou. Que eles estavam lá fazendo. E o terreno lá de casa é um terreno inclinado. Pra baixo. É meio... É meio que num mogo. Então vocês já viram. Se vocês veem os meus vídeos. Vocês vêem que tem algumas vistas bonitas que eu mostro. Mas... Como é que foi a história do muro que caiu? Pois é. Então... Estávamos no... O terreno era dividido mais ou menos em duas metades. Uma metade era a casa. Essa de madeira. Que eu citei há pouco. Que a gente... Na família morava. E na outra parte era a área da garagem do carro. Que era uma coisa separada. Apartada da casa. E foi por essa área apartada da garagem que se começou... Que se começou... A obra. Ora... Como o terreno na verdade não era uma coisa plana. Era um... Morro descendo. Uma íngreme. Bem íngreme. Necessitava... A obra pra poder levantar a casa. A edificação do muro. Pra contenção de barranco. O que que acontece? É... Nós éramos novatos. Como a gente falou. Contratamos equipes. Contratávamos equipes que a gente imaginava que sabiam trabalhar. Mas... Houve problemas. É... Problemas do tipo... Descarregar material num dia. De noite chover enormemente. Aquela água entrar. Dentro do terreno. Contra o muro. E... E... Fazia que esse muro do... Vira abaixo. Pois é. Foi um dos problemas que eu me recordo. Sim. Dali a... Dali as coisas avançaram. Tive que... Nós tivemos que trocar a equipe. Mais... Duas vezes. Pra obra ir avançando. Entendi. Excelente. Mas então olha que... Olha que interessante pessoal. Imagina um muro de uns dois ou três metros de altura. Quatro. Quatro metros de altura. O pessoal tinha recém feito um muro. Eu era criança. Eu nem vi isso acontecendo. Eu não lembro disso. Mas aí... Foi posto então. Areia. Brita. Foi colocado as pedras. As pedras. Tudo pronto. Foi feito um descarregamento. Choveu naquele dia. Ah sim. Na entrada da casa. Na entrada da casa. Não deu tempo pra tirar aquele material que represou a água e desviou pra dentro da obra. Outro muro. E aí nisso... Encheu de água ali. E o muro não aguentou. Era recém feito. E caiu tudo. E daí... Tem que ir lá fazer outro muro. Tem um custo. Foi um evento traumático na situação da obra. Que... Em outras situações poderia se imaginar. Bom... Agora tá tudo perdido. Né? Pô... Já tem aí dois, três meses. Quatro meses nessa obra. Cinco meses. E agora tá tudo no chão de novo. Aquele barral. Aquela situação toda. Como é que vão fazer? É... É... É aquela história. Com... Dito também aquele. Quem tá na chuva é pra se molhar. Nós estávamos ali. A área era nossa. E nós queríamos fazer uma casa nova. Era... Não adiantava ficar se lá molhando. Exatamente. Foi... Passo a passo então. Se limpar o terreno. Contratar novas pessoas pra recomeçar o muro e poder avançar. Excelente. E o detalhe aqui pessoal que eu quero frisar bastante é que tinha a casa de madeira. Mas aí quando o pai e a mãe decidiram fazer a casa de alvenaria. Eles... Eles demoliram metade da casa de madeira. A gente tava morando nessa casa de madeira na metade. Fala pai. Não. Nós estamos viajando aqui. Só tô... Ah sim. Então a gente tá aqui na praia. Eu tô ficando aqui em Bé com o pai, com a mãe. No litoral norte do Rio Grande do Sul. Estamos indo pra Pinhal. Isso. E aí... Tem aí um pouco da vista. Dunos. É. Mas então. Tu imagina o seguinte. Tava lá a metade da casa demolida. E começando a construção da casa de alvenaria. E a outra metade da casa de madeira. E a gente tava morando então na casa de madeira. Enquanto a outra parte não estava construída. E aí a mãe conta que tinha dias que chovia muito. Porque aqui no sul onde a gente mora. A gente mora lá em Porto Alegre. Tem dias que chove pra caramba. E... E o evento do muro aconteceu. Foi num período que nem esse que nós estamos agora. Em maio. É. Em maio que davam chuvas torrenciais assim. É. Mas a mãe conta que tinha dias que caia, que chovia pra dentro da casa. No caso de madeira. Sim. Acontecia isso porque tínhamos duas casas. Ainda tinha um espaço. É. Se colocou calhas ali, algerosas e tudo pra melhorar isso. Mas era um problema. Foi difícil. Isso. Pois é. Deve ter sido bem complicado. porque... Esses dias a gente teve que trocar algumas telhas, né pai? Pai de casa. Continuou com problema. Estava chovendo pra dentro. Essa casa. Essa casa. Continuou agora o telhado dando alguma coisa lá pra mim. É. Mas legal. Então... Depois de um tempo aí passaram cinco anos. Então o pai e a mãe ficaram cinco anos nesse processo de construção. Indo e construindo aos poucos. E eu acredito que isso levou... Comprando. Comprando e construindo. Com uma obra. É. Com uma obra. E eu acho que vocês fizeram durante esse tempo todo. Porque vocês não tinham tanto dinheiro. Não. Vocês tinham que ir trabalhando pra conseguir dinheiro. Não. Era um... A realidade era essa. Se tinha uma quantidade de valor, de dinheiro, na época era regime de inflação. Se quem for estudar a questão econômica do país lá no final dos anos 80. Deu a maxi inflação ali. Então os recursos rapidamente perdiam valor. E os novos produtos de obra e tudo nas Ferrari ficavam sempre mais caros. Então era um problema sério isso. Então tinha que se lidar com a questão dos recursos. O Plano Collor reteve recursos em 1990. A obra teve que parar um pouco nessa história aí. Parou um ano e meio. Daí começou a ser liberado o Plano Collor. E a gente conseguiu juntar mais um pouco de recursos. E a obra recomeçou lá pelo ano de 91. É... Mas então basicamente é isso. Como pra trabalhar numa obra as coisas não adianta botar... É... Recursumando pessoas a mais pra trabalhar. Porque ela necessita um prazo de maturação. Né. Então se tinha uma equipe que variava de duas a quatro pessoas. Que era mais ou menos o... Que se mantinha e que a gente tinha certeza de poder pagar. Comprar o material e pagar a mão de obra. Com vistas a não mais interromper o curso da construção da casa. Então essa coisa tinha que estar sempre junto. Porque em não havendo recursos. A realidade era essa. Que o pagamento da mão de obra na obra. É... Ocorria. Nesse momento ocorria como hoje ainda ocorre. No fim de cada semana. Nas sextas-feiras tinha que ter o recurso pra pagar. Aquela equipe que tava trabalhando lá. Do contrário. Na segunda não se tinha gente pra trabalhar. Então era... 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 Era o sentido desse. A programação tinha que ser feita com rigor. Pra evitar que isso acontecesse de parar. Né. E as coisas foram avançando. Excelente. Excelente. Tá legal. Mas vamos pegar aqui uma nova situação. Tu recomendaria que as pessoas, por exemplo, fizessem um acúmulo primeiro de um capital mais... Tipo... Não posso explicar. No teu caso da mãe vocês... Mais avançado. Mais avançado. Vocês foram fazendo enquanto iam ganhando os recursos. Mas daqui a pouco vocês poderiam ter esperado dois, três anos. Acumulado os recursos. E feito a construção. Isso são realidades, né? De cada família. A... Basicamente a... A minha situação era essa. Como a gente trabalhava em sistema financeiro. De alguma maneira qualquer recurso que se juntava a gente conseguia arrecadar uma parte pra botar no investimento pra poder dar conta da obra que iria acontecer e depois começou a avançar. É... A gente conseguiu então no início comprar o terreno com aquela casa. Então se tinha o terreno. Então muitas famílias preferem fazer um investimento a partir de um empréstimo, de um mútuo. A gente como comprou o terreno com aquela casinha simples, mas era o que se conseguiu, então seja se comprou o critado. É... Já tínhamos um ponto... Um... Uma situação inicial de poder imaginar uma obra em cima daquele terreno, já que o terreno era nosso, né? É... E... Então... Muitas famílias é... É... Acontece isso. Fazem financiamento. Outras fazem que nem a gente. Compra um terreninho. Vive... Vive a situação que consegue ali. E lentamente, muitas famílias no Brasil, lentamente vão fazendo as obras e vão fazendo uma casa para elas, sem recorrer a um empréstimo bancário. Entendi. Então... Vão juntando um pouco de dinheiro e vão avançando, vão avançando, até que um dia, um belo dia, a casa está pronta. Para a felicidade geral. Sim, mas a minha pergunta é assim, pai. Vamos supor que a pessoa já tem um terreno... Sim. E ela quer começar a construir. Ela pode construir ao longo de cinco anos, que nem vocês fizeram. Certo. Ou ao longo de três anos. Certo. Ao longo de dois anos. Ou ela pode juntar o dinheiro por um tempo. Sim. Sem precisar fazer financiamento. Sim. Então vamos supor que ela passe dois, três anos juntando o dinheiro. Aí ela tem, vamos supor, 150 mil reais para ir lá e fazer a construção em seis meses. Sim. Hoje seria algo que tu faria diferente? É, são tudo... Ou tu faria no mesmo esquema que tu fez a casa ali? São tudo opções, né? Quem vier a construir, tu tá mostrando pra lá. É, são tudo opções que podem vir a acontecer, que cada casal, cada família vai identificar. O que acontece é que no curso de uma obra, no decorrer de uma obra, há muitas decisões a serem tomadas e são duas opções perfeitamente possíveis. A pessoa acumula valor durante três, quatro, cinco anos e depois começa a obra ou faz de forma diferente. É que essas são várias, não há uma alternativa única. São duas, são situações todas elas possíveis, né? Sim. O que eu vejo é o seguinte, que no decorrer da obra é difícil de tu estabelecer um cronograma, ainda mais aqui no Brasil, de que em cinco meses, em seis meses possa se fazer, possa se realizar, construir desde o zero uma casa. A gente definiu isso, que íamos, já tínhamos um pouco de dinheiro acumulado e daí dava o suficiente pra comprar material e ir começando a obra e tocando. Se foi certo ou não, não sei. O certo é que a casa tá lá. Sim, sim, mas a minha pergunta não é se foi certo ou não, é se tu faria de novo nesse formato. Se tu preferiria fazer em outro formato, porque tiveram problemas, tiveram dificuldades, tiveram... Dificuldades que inerentes a uma obra. Inerentes a uma obra que, tendo dinheiro aplicado ou não, as coisas aconteceriam. Como os recursos eram pra nós, eram poucos, poderíamos pegar dinheiro emprestado. Mas a gente preferiu levar assim. Entendi, entendi. Legal. É, essa coisa de ficar um tempo a mais pra construir, eu acho que também é uma situação possível, né? Que nem tu comentou. Sim, sim, mas daí que tá. Eu acho que, eu acho que assim, na minha opinião, minha opinião particular, eu pensaria na ideia de fazer um financiamento. É possível. De, ou até mesmo de ficar um tempo sem construir e acumulando capital pra daí construir no menor tempo possível. Por quê? Porque eu vejo que a construção de um imóvel é algo que requer, requer energia. A pessoa fica muito empenhada naquilo. Preocupada com aquilo. Perfeito. Isso que gera preocupações. Isso. E daí, essa energia que tu gasta, pode ser gasto ao longo de seis meses ou ao longo de seis anos. Certo. Quatro anos, três anos. Eu penso em mitigar esse tempo que tu fica estressado com a obra. Perfeito. Mas, essa é a minha percepção, a minha opinião de alguém que não fez uma obra que nem o pai. Então, o pai já tem uma outra experiência e ele fez do jeito que fez porque foi o jeito que foi acontecendo. Vocês nem pensaram em planejar um tempo? A gente preferiu nós mesmos administrar a obra, né? Invista muito disso, porque os recursos eram poucos e economizar de tudo que é jeito, de tudo que é ordem, poder, em vez de contratar alguém, a gente ir levando pra poder, então, sobrar mais recursos pra obra. Basicamente, era isso. Em vez de acontecer em curto espaço de tempo, isso acabou avançando um pouco mais. Quatro anos. Verdade. Verdade. Houve interrupções aí, né? Da época do plano colo. Bom, então, a gente já viu que o pai e a mãe construíram a casa ali durante cinco anos. Teve muitos altos e baixos durante esse período. Eu era uma criança, nem via acontecendo direito, mas lembro um pouco eu brincando lá no alto do telhado. Mas, pai, deixa aqui uma última ideia, uma última dica, uma última estratégia que alguém que está pensando em começar a fazer uma construção, o que ele poderia cuidar, o que seria interessante ele fazer? é, em cima da minha vida, em cima do que eu já vi, entendeu? Essa questão de envolvendo recursos, dinheiro, né? A vida das pessoas. Ninguém brasileiro, em média, tem muito dinheiro, certo? A pessoa começa, tem um emprego, vai, as coisas vão andando e ele vai tendo alguns recursos. Lá pelas tantas, ele quer ter a casa dele, o apartamento. é, mas se ele quer construir, entendeu? Conseguir um terreno aí, uma situação assim e quer construir, eu diria o seguinte. É, o improviso, o improviso nessas questões de obra não é, não é bom conselheiro. Não é bom conselheiro, eu diria assim, dados que os recursos, o dinheiro que a gente tem sempre é limitado, é, qualquer investimento ou quando feito uma obra tu faz de maneira indevida e tem que refazer o trabalho, é um, é um gasto, é uma coisa, um cuidado, é uma situação que dá pra evitar. Dá pra evitar como? É, evita-se isso com o mínimo, o mínimo de programação, o mínimo de sentido de que a gente primeiro aceitar que a gente não sabe tudo. Principalmente numa obra, a maioria das pessoas não tem conhecimento como é que as coisas vão começar e como é que vão terminar. Ora, é, tem pessoas que sabem ajudar a gente. É, muitas vezes nem se gasta tanto. Por exemplo, quer construir, é necessário ter um, um acompanhamento de um arquiteto, de um engenheiro, que conhece um pouco mais que a gente e faça, faça um planejamento. Ah, é um planejamento inicial, vai estabelecer como é que vai ser o croquis, né, a planta da casa, vai ter um piso, vai ter dois, como é que vai ser a distribuição dos quartos, é, quantos metros quadrados vai ter a casa, a questão do, da, das coisas que envolvem a casa. Ah, a questão elétrica, né, a questão hidráulica, tu não quer dor de cabeça no futuro. Essas coisas tem que estar bem resolvidas e elas tem que ser definidas antes de começar a obra. saber bem direitinho que, aí quando as obras começarem, o construtor, o pedreiro, quem for contratado pela pessoa que vai construir, tem uma bússola, tem uma guia, ela tem um projeto ali, ela sabe como é que a casa vai ser. isso, os arquitetos estudam para isso, os engenheiros têm condições de, de ajudar a pessoa. Tendo isso, facilita depois, facilita para todo mundo e outra, facilita com que não haja desperdício de recursos, já que o dinheiro é pouco, a gente tem que ter o mínimo de, de acompanhamento, de repente, ter essa planta, saber como é que aquilo vai acontecer. Porque depois a casa tá em pé, foi feita, e a gente quer mudar uma coisa, quer mudar outra. E o dinheirinho é aquele, é pouco, é pouco. Então é melhor ver de antemão, gastar um bom tempo nessa coisa do planejamento, que depois vai ajudar em muito, vai ajudar em muito. É o recado que eu diria. Não, não descuidem disso. Planejem bem a casa que vocês querem fazer, que depois vai poupar recursos emocionais, financeiros, e vai tornar a vida melhor para vocês todos. Pensem nisso. Muito bom, muito bom. Então vai estar falando aqui, pessoal, da importância que é vocês se apoiarem com profissionais que já têm experiência no mercado. Então se você vai começar uma construção, contrata um bom engenheiro para fazer um bom projeto, e vai contratar uma mão de obra, contrata um profissional que já tem experiência, talvez tenha um pouco mais de custo. Vá ver. Talvez tenha um pouco mais. Vai contratar uma equipe, um empreiteiro, coisa assim. Vá, visite as obras que ele já fez, vá olhar, converse bem, combine com todo o cuidado, o que vai ser feito, como vai ser o pagamento, para evitar a dor de cabeça. Porque uma obra não é improviso. A coisa envolve um bom caminhar, e são recursos que você tem que cuidar, com todo o cuidado. São o teu dinheiro, né? E aí tem um lance aqui que eu acho que o pai está tentando explicar, que é o seguinte, se você faz alguma coisa mal feita no meio da construção, talvez tenha que refazer de novo. Tem que refazer aquele trabalho. E aí esse problema de ter que refazer, talvez custe o dobro para demolir e fazer de novo. É isso aí. Ou para consertar a cagada que foi feita. Então... Procura evitar essas situações. Escute o profissional que está te ajudando, que vai ser bom. Vai ser bom. É. Mas assim, por mais que hoje seja essa a dica que o pai dá, talvez nem sempre ele fez assim. Então teve momentos que tu não planejou tanto. Claro. Experiência de uma vida. Isso. Houve momentos que eu errei também. Quem não erra, né? É. Tu acabou aprendendo isso. Isso. Acabou aprendendo isso. Nos erros que a gente aprende alguma coisa. Mas aí o bom é que você que está nos ouvindo agora, você não precisa ter esse mesmo erro. Você pode se planejar um pouquinho mais. É. Você pode pesquisar um pouquinho melhor aquele profissional que você está... Que você está contratando. Muito bom. Mas então enquanto o pai aqui faz as curvas todas na nossa direção, estamos voltando agora para Embé. É. Vamos trocar um pouco de assunto agora. Vamos sair dessa primeira fase que foi lá quando o pai tinha os seus 27, até os seus 32 anos de idade. Ele estava fazendo essa empreitada da casa própria. Eu, eu e a minha esposa. Tua mãe dela, Rafael. Pois é. Ajudou em todos os momentos. Eu estou tentando convencer a dona Suzy. Suzy é minha mãe. A força dela foi fundamental. Foi bem. Os recursos, tudo, né? Perfeito. O casal tem que caminhar junto nisso, senão... Perfeito. Senão é dor de cabeça. É. Isso é uma coisa interessante. Eu tenho feito bastante entrevista com investidores e a maioria deles é homem. Só que vários deles já me contaram da importância que é a esposa... Apoiando. Tipo, teve o caso do Gabriel que eu conversei. O Gabriel não. Isso, do Gabriel. O Gabriel, ele... A esposa dele, ela não é arquiteta, não é engenheira, não é design de interiores. Mas, ele, o Gabriel e a esposa foram comprando cursos na internet que ensinava como usar o AutoCAD. E aí eles foram aprendendo a fazer projetos na internet mesmo. Então, ela mesmo, a esposa desse investidor, e ela também é investidora junta. Foi contribuindo, né? Com conhecimentos, aprendendo junto pra desenvolver. Perfeito, perfeito. Então, isso aqui é uma coisa bem importante. Mas, legal, agora vamos pegar essa primeira fase. Por falar nisso, pai, eu queria pegar essa tua ideia. Muita gente nesse mundo de dinheiro, de como ficar rico, de atingir liberdade financeira... Sim. E essa aqui é a minha opinião, pra te ser honesto. Eles dizem que tu deveria... Que é melhor tu deixar o teu dinheiro em ações, em outros tipos de investimento, do que tu ter a casa própria. Qual que é a tua opinião, pai, em relação a isso? Ah... Porque eu sei que tu tem uma opinião bem informada. É... Há um... São... São... Os investimentos... São... Coisas que... A... A... A gente vai vivendo... E a lide... A lide do dinheiro exige algum cuidado. Porque uma vez que ele saiu da tua mão, dificilmente, se não bem investido, ele não volta. Então, a questão da vida das pessoas, né? É... A vida é uma só. Ela vai transcorrendo de alguma maneira... Dita desse, né? Que navegar é preciso. Essa questão do dinheiro, então, ela... Ela procura dar, de alguma maneira, qualidade de vida pras pessoas. Então, elas têm que viver, elas têm que se alimentar, têm que morar, né? Que se trata aqui o caso, né? Fazer as... Fazer as casas, elas têm que morar. E, uma vez resolvido isso, pode sobrar algum dinheiro pra fazer investimentos outros. Legal, mas aí a minha pergunta aqui, pai, é... A pessoa, no... Ela deve construir a casa própria dela o quanto antes? Ela deve comprar a sua casa própria o quanto antes? É... Eu sei. Eu diria, são estágios na vida. São estágios na vida. Quando o adolescente tem uma situação, a... A vida adulta, jovem, quer te divertir, quer fazer muitas coisas. É... Lá pelas tantas, a pessoa acha importante, né? Se estabelecer, vai ter uma família, aí quer ter uma residência, tem que ter. Afinal de contas, morar pra si é necessário, né? Então, a partir dali, geralmente as pessoas têm essa necessidade de ter que ter uma residência fixa. Né? São momentos na vida. Vai ter um momento na vida que ela já tem. Já está a vida adulta, madura, lá com 50 anos. Essa necessidade não tem mais. Ele começa... Pode... É... Tem necessidade de ter... Curtir mais a vida, de ter mais lazer, de ter outras coisas. Os filhos já são criados, né? É... A vida da gente é isso. Tem que ter uma família, tem que ter todo o cuidado e de poder. Atender todas essas várias perspectivas. Cuidar do lar, cuidar dos filhos. Investir nos filhos, né? Da educação a melhor possível. Geralmente é assim. Né? Então, a questão dos investimentos é quando há... Financeiros, é quando há sobras de recursos. Não sei se... Entendi, mas... É... Tá. Ok. É que às vezes... É... A gente começa a derivar o assunto. Isso, isso. Mas é... Vamos lá. A ideia é bem simples, pessoal. É... Vamos supor que eu tenho 200 mil reais. Eu consigo acumular isso ao longo de alguns anos. Eu posso comprar a minha casa própria ou eu posso também deixar esse dinheiro investindo em ações ou em fundos de investimentos em imóveis e eu vou ter uma renda desse dinheiro. Ou eu posso comprar a minha casa e sair do aluguel. Então essa que é a grande dúvida ou a grande questão. Devo comprar a minha casa ou devo continuar no aluguel? Aí o pai tá trazendo a ideia de que a gente tem momentos na vida e se a pessoa tem um momento na vida que é um momento bem... que a pessoa quer mobilidade, aí é melhor não comprar o imóvel. É certo. É melhor tu ter essa mobilidade porque tu pode querer se mudar pra conseguir um emprego melhor em alguma outra cidade. Mas se você tá estabilizado, tem família, talvez seja melhor você comprar a casa própria ou ir lá e construir. Exato. Então são momentos de vida. Exato. Porque essa questão do ou alugar ou vou ter uma casa própria, ela não me parece ter uma resposta única. que é certo assim, é certo assado. Em alguns momentos da economia, quando havia inflação alta e outras situações que o retorno financeiro dos imóveis era maior, poderia valer mais apenas ter imóvel ou não valia tanto a pena pagar aluguel, né? Aluguel de apartamentos, no caso, da pessoa, da família em si. Em outros momentos essa verdade não permanece, então é difícil. Outra coisa é o seguinte, a pessoa que tem imóvel alugado, ela cria raízes naquele lugar que ela mora. Ela tem família, tem esposa, tem os filhos, né? Aí o proprietário, como aconteceu comigo, não tendo filhos, mas aí o proprietário pede o imóvel, certo? Ele pede o imóvel, aí toda aquela relação que tu tinha naquele região, naquele bairro, tu tem que mudar. Tu vai partir para um outro imóvel alugado, coisa assim. causa, pode causar alguma coisa. Então, essa coisa dos rendimentos financeiros, imóvel próprio versus alugado, ela nunca teve, acho que, uma resposta única. É isso. É que eu vejo, eu vejo assim, eu percebo o pai como aquele cara que é super conservador nos seus investimentos, na sua vida e é um cara que curte a ideia de ter a casa própria, porque isso permite estabilidade, isso tudo vai, pode acontecer tudo, mas tu vai ter onde morar e isso dá uma tranquilidade muito boa naquele momento que você tem. É, há outras situações, por exemplo, os investimentos financeiros, são investimentos financeiros, tá lá, tem alguém administrando para ti, eu partiu, eu tenho uma vida em cima disso. é, pessoas que administram, aplicações, carteira de investimentos, é, para quem está escutando, muito banco já faliu e as pessoas tinham muitos valores lá investidos e perderam tudo. em outros momentos da nossa economia aqui. É verdade. Então, não, mas então é para dizer, confiar só numa coisa, no mercado financeiro e descuidar de outra, me parece que é uma coisa meio, afinal de contas, nós estamos falando da vida de uma pessoa, 30 anos de trabalho, 20 anos de trabalho e ela vai ficar todo esse tempo morando numa casa que não é dela, uma casa de aluguel, é, e aí aquele investimento financeiro por algum descuido lá, tal, evapora, se esvai, e aí, como é que fica? Como é que fica a vida da pessoa, afinal de contas é, a vida tá indo, ela precisa morar, ela quer ter um teto e aqueles investimentos daqui a pouco, se não bem cuidados, pode ficar carregando uma situação. Por isso que eu acho, a minha situação, a minha vida, a minha, o que aconteceu comigo é o seguinte, que meu sonho era ter família, ter filhos. Ora, eu queria dar um conforto, eu e minha esposa, né, um conforto mínimo para levar uma vida. E passava, esse conceito passava, de repente, pela educação contínua em casa, em ter um imóvel próprio. Me pareceu isso, era uma, uma verdade inquestionável naqueles anos que, né, quando eu investi e comprei. Hoje pode não ser mais tanto isso, mas é uma coisa que eu julgo, é, importante para qualquer um. Ela vai precisar morar, ela tem imóvel próprio. Ah, esse imóvel próprio tem que ser para a vida toda? Não. Ela pode vender em algum momento e ir para outros lugares, mas aquilo ali é um paradeiro seguro, é dela, né. Show. A grande questão aqui, pessoal, é que, bom, tem muitos assuntos, tem esse assunto da, essa questão emocional. Então, tu tem aqui para a tua casa própria, é muito emoção, é muito tu querer ter a segurança, e isso é muito bom. Só que, o que acontece com muita gente, é que ela quer sair do aluguel, legal, isso é muito bom, só que aí ela vai lá e compra uma casa financiada, muito maior do que ela precisa, e aí ela precisa pagar aquela casa por 35 anos, compromete uma boa parte da sua renda, e aí acontece, muitas vezes, dela não conseguir fazer o acúmulo de riqueza. Então, acontece isso com muita gente. Então, se sobrar eu vou guardar, se sobrar eu vou investir. E aí, nesse mundo de buscar por liberdade financeira, muito do que os economistas e os educadores financeiros falam, e eu recomendo isso também, é você, antes de mais nada, pegar 10% para a sua construção de riqueza. 10%, antes de pagar casa, eu faria isso, pegaria 10% para construir liberdade financeira. E aí, mais tarde, ok, compraria minha casa e tal, mas aí são opiniões e opiniões. Então, o pai tem essa opinião bem forte da casa própria e de ter tudo certo. Previamente, a construção, vale isso que o Rafael está citando, aconteceu na nossa vida. Eu e a minha esposa guardamos, foi 100%, chegou a dizer, quase 30%, no sentido de um dia ser necessário aqueles recursos para algum investimento, como foi esse de se construir uma casa. Tá, legal. Mas é que tá. Tem o lance de a casa própria não ser um investimento. Ele é um passivo. É uma coisa que tira dinheiro do seu bolso. É muito bom ter ela, te dar estabilidade, te traz um ar para te morar, para te criar da família. Isso é muito bom. Todo mundo deveria ter, deveria ir atrás disso. Legal. Mas, se você quer atingir liberdade financeira, você vai precisar fazer investimentos que coloquem dinheiro no seu bolso. E a casa própria não é esse investimento. Aí você vai poder fazer, comprar imóveis para deixar alugando. Aí, nesse caso, aí sim, você tá fazendo algum investimento que vai colocar... Vai dar um reitor. Vai dar uma renda. Então, essa casa que o pai e a mãe construíram, ela não dá dinheiro para vocês. Na verdade, ela só tira dinheiro de vocês. Ela dá manutenção como qualquer imóvel dá. Perfeito. Então, ela... Ela exige, dado que há uma depreciação natural dos imóveis, né? Isso. Ela exige cuidado quando o imóvel precisa. Legal. Então, ela é um passivo. Ela é uma coisa que tu precisa que nem o carro. Esse carro aqui não dá dinheiro para o pai. Ela é um passivo, mas dá retorno. Se tu vender ela um dia. Não, mas eu digo retorno não financeiro. Perfeito. Dá um retorno de... Qualidade de vida. Tu tem uma casa. Tu tem um... Um lar. Perfeito. Um lar para ti e para os teus. Perfeito. Perfeito. Então, esse retorno... Esse não é financeiro, mas a vida da gente precisa desse retorno também. Mas... Perfeito. Exato. Ok. 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 A casa própria. A casa. A casa. Onde é que tu mora. Já os outros investimentos, bom. É. Então, aí são percepções de vida. Exato. Então, o pai tem essa percepção de vida que essas ideias que a gente está trazendo, elas são esse retorno emocional, que eu vou chamar assim, tu consegue com a casa. Mas eu também diria, eu, Rafael, diria que tu consegue de outras formas também. Ok. Mas tudo certo. Isso aqui são divergências. Ok. São percepções de gerações diferentes, né? Perfeito. Que nenhuma está... Vamos dizer que uma está certa e a outra não está. Com certeza. Com certeza. Não dá para dizer isso. É. Show. Mas agora vamos falar um pouquinho, pai, a respeito dos investimentos. Então, até agora a gente estava falando da casa, da construção... Do imóvel próprio para morar. Do imóvel próprio para morar. Eu, por sinal, não tenho meu imóvel próprio para morar. Talvez um dia lá no futuro eu vá ter. Mas legal. Vamos falar dos investimentos agora. Eu sei, pai, que quando tu estava se aposentando lá do banco... Sim. O que acontece quando a gente se aposenta é que o valor que o FGTS vai pagar para ti... É liberado. Aposentadoria. Ah, como é que está? Vamos supor que tu se aposentou recebendo um salário de 8 mil reais. Vamos supor. Não sei se era isso. Talvez fosse menos. Foi menos. Foi muito menos. Foi menos? Vamos supor que era 5 mil, então. Ah, ok. Tá. Legal. Mas aí, quando tu te aposenta, o que acontece é que o INSS não vai te pagar 5 mil por mês. O teu... O teu... Se tu não tiver nenhuma aposentadoria privada sendo feita... O plano privado, o plano complementar de previdência. Se tu não tiver isso sendo feita, o teu salário... No decorrer da tua vida, né? Dos 10% daquilo que tu referiu antes. Ou 20 ou 30. Ok. O mínimo de 10, né? É, mas é que tá. Esses 10% que eu disse é pra ti construir riqueza. Pra ti investir em ações, em imóveis. E aí tu vai construir um patrimônio, uma renda de ativos, uma lista de ativos que vai te dar uma renda passiva. E aí tu pode se aposentar antecipadamente através desses valores que tu recebe dos teus investimentos. Certo. Legal. Mas eu tô querendo entrar na ideia de que quando o pai se aposentou, o pai tá num caso diferente porque o banco, ele tem lá uma previdência privada, então é bem provável que os teus ganhos hoje em dia sejam no mesmo nível do que tu recebia. Não. Na verdade o banco tem, como outras empresas, a previdência pública, que paga o INSS, tem uma regra apropriada, né? O regime geral de previdência social. E tinha, a gente pagava no banco, né? E ainda hoje meus colegas pagam um valor que não era coisa pouca pra, durante a jornada de trabalho, durante a vida que se trabalhou lá, né, pra previdência complementar. Ou seja, tu teria se trabalhado tantos anos, né, atendendo a todos aqueles princípios, aquelas regras do fundo de previdência complementar da empresa, que na verdade era um outro valor, não era da empresa, já era da Previ, né, tu ganhava, dava direito a angariar uma outra, uma previdência complementar, uma outra aposentadoria. Legal. Mas então, o que eu tô querendo entrar aqui é no seguinte. Muita gente quando se aposenta, os valores mensais que ela ganha são baixados. Vamos supor, a pessoa ganhava 6 mil por mês. Sim, comigo aconteceu isso também. E aí ela se aposenta e o INSS vai pagar só 3 mil por mês pra ela. E aí muita gente eleva o seu estilo de vida lá pros seus 6 mil reais, mas aí a pessoa não consegue se aposentar, porque ela pensa assim, caramba, eu não vou conseguir viver com apenas 3 mil, eu já tô acostumado a viver com 6 mil. E aí vem todo o lance, que eu falo bastante aqui no canal, de você construir um patrimônio, porque aí quando você se aposentar, por mais que o seu salário caia a metade, você vai ter ainda 2, 3, 5 mil entrando por mês dos aluguéis que você recebe, ou dos dividendos, das ações que você tem. Então, a questão é, quando o pai se aposentou, ele também recebeu o FGTS, foi isso né pai? Sim, todo trabalhador da iniciativa privada, né, no decorrer da sua vida laboral, do trabalho, é o CLTistas, né, contratado pelo regime da CLT, tem direito ao fundo de garantia, mês a mês a mês a empresa deposita pra ti. Legal, então. É, que tem algumas regras também estabelecidas por bem e tudo né, de poder resgatar em algumas circunstâncias, uma delas era a da construção da casa, ou da compra da casa própria, que aconteceu. Então, foi dois momentos diferentes que eu usei o fundo de garantia. Um, quando se comprou o terreno, com a casa, uns 27 anos por aí, que eu e minha esposa utilizamos, que tinha um pouco, um valor pequeno lá do fundo de garantia. E outro, né, 30 anos depois, quando se aposentou, quando eu me aposentei, eu consegui resgatar esse valor. Tinha um recurso, não era tão volumoso assim, mas era alguma coisa. Pois é, mas aí então, muita gente quando vai se aposentar, consegue acessar esses recursos do FTS. E querendo ou não, se tu trabalhou por 30 anos, é uma comum interessante de capital. E aí, como é que foi, pai, então, esse primeiro investimento? Era um terreno, pessoal, lá na nossa rua que a gente mora. Quando eu me aposentei, como esses recursos do Fundo de Garantia não eram tão volumosos, eram um volume limitado, eu comecei a analisar... Tu lembra quanto? 80 mil. É, isso aí, é isso aí. 80 mil? É, por aí. Eu comecei a analisar alguns investimentos, acompanhar, e como a gente não consegue ver tudo ao mesmo tempo e acompanhava valores de imóveis e situações no meu bairro. Até aqui, eu e o Rafael e nossa família moravam. E lá, pelas tantas, aconteceu de aparecer uma casa que ainda está lá. O Rafael já deve ter feito algumas matérias naquela casa. que, de novo, é uma casa de madeira que a pessoa, o proprietário resolveu, estava pensando em se desfazer porque estava com uma doença e achou melhor se mudar daquela casa. E aí, conversamos, eu e a minha esposa, a mãe do Rafael, e compramos o tal da casa com terreno, próximo à nossa casa. Foi o investimento que eu fiz, foi com os recursos do Fundo de Garantia, então. Fundo de Garantia de Tempo de Serviço. Ah, legal. Mas custou um pouco mais, né? Foi uns 100 mil a casa. É, o valor do Fundo de Garantia deu próximo a isso. Ah, tá. Legal. Então, o pai usou todo o Fundo de Garantia para comprar esse imóvel. Custou mais ou menos uns 100 mil reais. E aí, foi um imóvel que a gente, eles, né? O pai e a mãe, já botaram para alugar depois, né? Foi feita uma reforma. Sim, várias, houve várias pequenas intervenções. Como é um imóvel, de novo, é um imóvel com uns 20 anos, 30 anos. 30 anos de uso, madeira. É necessário quando a gente fazia algumas intervenções pequenas, mas necessárias, para poder alugar. Como nós alugamos para pessoas, trabalhadores, né? Houve revezamento de várias, vários moradores de rendas, das mais variadas. Pequena renda, média renda. E o certo é que ficou um tempo, um período, também, sem ser alugado. Porque a pessoa saiu, não... Houve uma empresa que alugou, depois saiu e não se conseguiu outro inquilino lá. Por mais de um ano, mais ou menos um ano, ficou sem ser alugado. Pois é. Mas é isso. Então, hoje está alugado e dá algum retorno. Pois é. Então, olha que interessante, pessoal. A casa não é muito grande. É uma casa de madeira. Foi feita uma parte de trás, lá, pelo antigo dono. E também uma garagem na frente. Uma parte de alvenaria mesmo. Eu já fiz vídeos falando dela. Então, eu vou deixar aqui embaixo, se eu me lembrar, algum link dos vídeos anteriores que eu fiz. Mas, o que acontece é que muita gente tem essa pergunta. Tá, mas o que acontece se a casa não for alugada? Então, pode acontecer da casa ficar três meses, seis meses, ou até mesmo um ano sem ser alugada. E olha que nem é uma casa tão cara de alugar. Então, a gente está alugando por quanto ali, atualmente, pai? A casa? Ah, com salário mínimo. É mil? Mil e duzentos? Não. Mil e duzentos? Mil e duzentos? Mil? Ah, legal. Então, atualmente, a casa está sendo alugada por mil reais. e o pai gastou cem mil para comprar a casa. E vamos lá, deve ter tido mais uns, talvez uns dez mil em gastos com reformas ao longo de vários anos. Quantos anos fazem o que tu está aposentado, pai? Vai fazer dez anos e eu vou anunciando. Dez anos? Dez anos, está completando agora, no mês que vem. Tá, então, já fazem dez anos que tu tem a casa aqui. Ela foi comprada depois, né? A gente chama ela de... E ela foi alugada agora recentemente, né? Depois de um período sem haver aluguel, né? Pois é. Não tem haver inquilino. Tá, beleza. Mas, então, a casa está lá. Ela ficou um tempo sem alugar. Mas, agora, vamos falar nessa questão de aluguel. Então, eu lembro, pai, que uns anos atrás, teve uma inquilina que ficou um bom tempo sem pagar. Como é que foi essa história? É... São riscos envolvidos nessa questão de alugar imóvel. De alguma maneira, a vida do inquilino muda. Ela perde o emprego. Ela tem filhos. E não consegue mais manter o valor dos aluguéis em dia. O pagamento dos valores dos aluguéis. E aí, cria-se uma situação. Porque, afinal de contas, há um valor investido ali. E o investidor, no caso, eu e minha esposa, a gente quer saber do valor do retorno. O valor do aluguel. E aí, por alguns meses, ficou sem... sem haver retorno, né? É, então... Teve que se pedir para a inquilina sair e poder alugar de novo. É, deu que demorou um pouquinho. Mas, são situações que acontecem. Enquanto isso, há alguns custos que o proprietário é exerido. Tem que manter o valor do IPTU, né? A casa, de alguma maneira, vai depreciando. E, às vezes, são situações que acontecem. Quem é proprietário e faz investimento direto em imóveis, ocorre de haver essas inadimplências aí. Perfeito. A grande questão ali, pessoal, é que o pai e a gente, como um todo ali na família, a gente dava uma chance a mais para o inquilino. Então, tipo, a pessoa ficou três meses sem pagar e falou dos problemas e tal. Aí, pagava um mês. Aí, passava mais dois, três meses sem pagar. Aí, conseguia pagar dois meses. Então, ficou uma novela, assim, ao longo de, sei lá, nove, dez meses. Até o ponto da gente dizer, cara, não dá mais. Tem que liberar o imóvel e tal. Então, não é uma situação muito agradável ficar cobrando do inquilino ali. Mas são situações que quem atua nesse negócio precisa estar disposto. Ciente que acontece. É. E aí, por isso que é muito bom fazer uma boa pesquisa de quem é o teu inquilino, saber quem é. E isso faz parte do show. Então, esteja disposto a lidar um pouco com o inquilino. Ou ainda tem a possibilidade de tu deixar a casa em uma imobiliária para alugar. Então, nesse caso, essa casa que a gente está conversando aqui a respeito, a maioria das vezes ela foi alugada diretamente, né? Via imobiliárias locais, né? Não, não. É, houve bem. Então... Algumas vezes esses episódios foram aluguéis diretos com o proprietário, procurei fazer. E em outros momentos achei melhor, a gente achou melhor de colocar o imóvel em imobiliária. As duas situações são viáveis. O que acontece é que a imobiliária deixa o proprietário mais tranquilo, porque ela tem uma base de clientes, né? Um site que as pessoas que procuram imóveis para alugar demandam e conseguem ver teu imóvel lá colocado. Pois é. Pois é, então. Aí é que tá. E elas fazem uma pesquisa mais apurada, muitas vezes, desse pretendente a morar na tua casa. É, o que que eu vejo, pessoal? O que acontece é que quando tu põe o teu imóvel para alugar pela imobiliária, a imobiliária ela faz uma burocracia um pouco maior para a pessoa poder entrar no teu imóvel. Ela vai querer que o teu inquilino tenha um imóvel para dar de garantia. Ela vai querer pegar não sei quantos mil de calção. Ou vai fazer o seguro aquele. Isso. Então ela acaba fazendo... Seguro, locação, fiança, né? É, ela acaba fazendo... E a pessoa tem que se habilitar numa seguradora para poder ter aquele seguro. E isso tudo envolve pesquisas cadastrais. Isso acaba tendo um filtro maior em quem são os teus... E filtra não só a qualidade do teu futuro inquilino, locatário, como a segurança do retorno dos aluguéis naquele período de um ano, dois, caso ele venha a ficar inadimplente. Isso. Então assim, não existe o certo ou o errado. Tem muita gente que aluga direto e conseguiu aprender a fazer isso sem ter grandes dores de cabeça. E tem gente que prefere usar a imobiliária. Só que no caso da imobiliária, tu vai ter que pagar o primeiro aluguel. É da imobiliária. E 10% de todos os meses também é da imobiliária. A dito de administração. Isso aí. Então ela recebe esses valores por administrar isso tudo. E o que mais faz a imobiliária? A imobiliária faz também toda a parte burocrática de se acontecer algum problema. Então, por exemplo, nós temos lá um outro imóvel que também é um imóvel de alocação, de locação, que a gente nem vai conseguir conversar sobre ele hoje, porque esse vídeo está ficando um pouquinho grande já. Mas nesse outro imóvel, ele foi alugado um tempo atrás pela imobiliária. E aí aconteceu de a inquilina não pagar alguns meses e ela saiu sem fazer as reformas que são obrigações dela, dessa inquilina. E aí, o que aconteceu é que as reformas naquele outro imóvel, que é um imóvel um pouco maior, é um imóvel um pouquinho mais caro também, acabam sendo valores altos de reforma. Não sei quanto custou, 10%. São valores normais de quem aluga um imóvel, um apartamento, uma casa, que quando o locatário sai do imóvel, ele tem que deixar o imóvel como ele recebeu. Ele tem que fazer toda a pintura interna, alguns concertos pequenos que acontecem ali, para devolver o imóvel para o proprietário, no caso a imobiliária, que representa os interesses do proprietário, para poder alugar novamente para outro inquilino, porque o novo inquilino, a casa tem que estar em condições de uso. Perfeito. E aí, no caso, se tu não está alugando pela imobiliária, tu mesmo vai ter que ir atrás para conseguir esses valores, para conseguir buscar esses valores atrasados que tu não recebeu e tudo mais. E foi o que aconteceu no caso dessa inquilina que a gente conversou antes, que eu acho que a gente não conseguiu reaver todos os aluguéis atrasados. Não. Valores perdidos. Então, o pai acabou perdendo 4, 5, 6, talvez 8 meses de locação que ele não conseguiu pegar de volta ainda com a inquilina e é bem provável que ele não consiga. São valores que é difícil o retorno. É, porque tu vai ter que entrar na justiça com a pessoa e aí é uma trabalheira, é uma dor de cabeça. E ela não tem esses recursos, essa que é a verdade, a pessoa não tem os recursos para... Para pagar. É. Bom, mas aí, como nesse caso dessa casa que a gente está falando, estava sendo alugado pela imobiliária, então a própria imobiliária que ficou responsável por fazer todo esse processo de ir atrás desses valores de aluguéis atrasados, de reforma a ser feita e também as multas. Então, se não me engano, essa inquilina ficou... O setor jurídico, né? O setor jurídico fez um acerto, uma composição com essa inquilina do outro imóvel. É. E aí, pessoal, se não me engano... Ela está pagando durante dois anos ou coisa assim, um pouco todo mês que ela consegue pagar. Está retornando esses valores em atraso lá no outro imóvel. do contrário desse que nós conversamos agora. Perfeito. Então, esse imóvel que está acontecendo isso, da inquilina que ficou devendo, e aí ela está pagando agora mensalmente, é um imóvel que é alugado por quanto atualmente, pai? 2.200? Vamos dizer assim, o imóvel 1, que nós estávamos falando, ficou 8 ou 9 meses em atraso, que eu considero valores perdidos. E o imóvel 2, que foi alugado posteriormente, que deu também essa inadimplência com a imobiliária, houve uma composição, ou seja, a inquilina fez um acerto, fez uma compreensão de dívida desses valores em atraso, mais a pintura, mais as pequenas reformas, e está pagando mensalmente o valor, que acho que deu uma composição de 20 mil reais ou coisa assim, e todo mês ela paga um pouco, 700 reais, 600 reais, e está honrando o pagamento nesse caso. Perfeito, perfeito. E esse processo de ir atrás desses valores, a própria imobiliária que está fazendo. O setor jurídico lá, né? É, então, de uma forma ou outra, é um serviço que você pode usar, se você for usar, for fazer, viver de aluguéis, tu pode decidir alugar por conta própria, que tem os seus benefícios e as suas dificuldades, e usando imobiliária também, tem os seus benefícios e as suas dificuldades. Eu diria que a imobiliária tem todo um recurso, uma especialização que lida só com isso, né? Então, ela tem gente para fazer a mistoria, tem o setor jurídico para cuidar desses valores, quando entra em inadimplemento, é um, eu diria que é uma boa situação de se jogar, botar um imóvel, que tu tenha a tua vida, tem outras coisas para cuidar, e a imobiliária cuida da administração desses aluguéis, então, para ti. Perfeito. E aí, vamos supor assim, quando tu aluga um imóvel, dois imóveis, talvez tu dê conta de fazer o gerenciamento por conta própria, mas aí se tu tiver daqui a pouco 20, 30, 40 imóveis, talvez seja mais interessante tu deixar esses imóveis alugando na imobiliária, e eles tomando conta disso, e aí tu pode tomar... Usa o teu tempo para outras situações, né? Perfeito. Tu pode usar o teu tempo para fazer outras coisas. Bom, pessoal, mas então é isso. A gente conversou bastante aqui já sobre vários assuntos. Eu busquei aqui contar algumas histórias junto com o pai dos investimentos que a gente fez, e também da casa própria, dos perrengues que é, das dificuldades que é. Nós já estamos acabando aqui o nosso percurso que a gente fez. Chegamos no destino aqui, né, rapaz? Isso mesmo, estamos chegando aqui. Mas é isso, pessoal. Então, se você gostou do vídeo, deixa aqui embaixo um comentário nos dizendo o que você achou. Se você gostou mesmo, acha que esse tipo de informação pode ajudar outras pessoas, compartilha esse vídeo com pelo menos um amigo seu. Pai, valeu pela presença aí no vídeo. Obrigado, gente. Felicidades a todos e fico muito agradecido pela entrevista.